Olá, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje vou trazer aqui um vídeo sobre Masmorra de Conjunto. Hoje estou jogando com o Demon Hunter e o set de Natalya, tá gente? Bom, não fiz ainda, tá? Eu estou tentando fazer o vídeo assim sem só tentar fazer direto. Vamos ver se vai dar certo. A Masmorra, primeiro vamos fazer rapidinho mostrar pra vocês aqui como que está formado, tá? Você vai estar usando lá o Conjunto inteiro de Natalya, tá? Anel e tal. Para usar esse cinto também, para poder dar o dano ali da chuva. Aumentar o dano da chuva, tá? Então a gente vai estar usando a chuva. Opa, deixa eu tirar aqui. Eu preciso de uma chuva constante aqui, então vamos usar a chuva... Isso aqui, ó. Isso aqui é bacaninha, tá? Aqui vai estar atacando os monstros lá. Eles são meio fraquinhos, dá para você matar ele tudo ali. Sete de Natalya, beleza gente? Arminha, anel, beleza aqui. Põe o dano no máximo que você quiser colocar, tá? Então você põe ali o Flagel do Prisionados. Também, você põe o Mazei para ficar longe. E você vai estar colocando o Juramento ali. Junto com o Rosa dos Ventos e com a Gogok. Tá diminuindo o cooldown. Bem que quando você pegar ali, ó. Dá uma olhadinha lá na parte 6, ó. Após lançar a chuva de vingança, aumenta em 3500% o dano causado e reduz 60% o dano recebido por 10 segundos. Só que é importante ali, ó. Reduz a recaída da chuva de vingança em 4 segundos. Cada vez que você está no ataque, gaste ódio, tá? Então, gasta ódio. Vamos lá, ódio. Quem vai gastar ódio? Isso gasta ódio, tá vendo? Então, como a gente vai gastar ódio, né? A gente vai ter que atacar um pouquinho isso aqui. Vai encher e atacar, tá vendo? Beleza? E eu acho que tem que fazer durante 10 segundos. Eu vou olhar a masmorra lá, ó. O que a gente tem que fazer, tá? Então, primeiro eu vou localizar a masmorra. Onde ela está. Ela está no ato 1, aqui no porão, tá? No porãozinho, ó. Tá aqui, ó. Ela está aqui dentro, ó. Ixi, nem sei se tem dano pra matar isso aqui. É, o dano dela aqui. Deixa eu ver se ela está atacando aqui, né? Beleza. Ó. Ela está sempre ativa, né? Atacou. Vai. Então, está certinho, ó. Não está gastando e estou ficando aqui, ó. É que no supício 13, ela não é uma bíblia para fazer supício 13, né? É, para fazer masmorra. Mas eu só vou aproveitar que está aqui, ó. Atacando para testar, ver se ele... Ela é tanque também, tá vendo? Dificilmente. Se eu não estou morrendo aqui... Então, eu tenho que ficar esperto com isso aqui, ó. O jogo jogou. Opa. Tá. Tá. Atacou. Ai, filho. O vestido não quer morrer, não. Vou apiar só o sopro da morte aqui. Beleza? Não, ela está... Será que ela aguentou o supício 13? Cadê? Opa. Tem uma teclinha ali, gente. Junta aqui também. Esse é um chato, hein, filho. Eu estou querendo mostrar. Uma agulha aqui e vem dois Elite. É bom que eu já consigo dar uma treinadinha aqui, né? Ok. É. Está certinho, ó. Eu não estou ficando com os meus recursos vazios, né? E consigo dar um daninho legal aqui, ó. E está sempre ativo, né? É. Ó, praticamente a chuva de vingança não... Beleza, gente. Aqui foi um bom teste. Então vamos lá para mostrar como está o meu... Bom, entenderam o que está aqui, né? Mato 1, tá? Porão da Capela de Valória. Então é onde está o Masmorra. Vamos ver o que ela pede, ó lá. Manter a chuva de vingança constante por 90 segundos. Não esgotar o ódio. Cumprir o objetivo e matar 50 monstros dentro do limite. Cumprir os dois objetivos e matar... Beleza, gente. Então é assim. Tá. Saquei. Não parece ser difícil, não. Então voltando aqui para a passiva. Vamos lá. Então o que eu deixei aqui? Tiro um. Tiro um de espalho evasivo. Beleza. Tá. Salaivada. Eu deixei aqui... Ah, antes, Valécia, eu vou te mostrar como eu vou cobrir canais, né, gente? Vou cobrir canais lá aqui. Importante também que eu estou com uma... Uma dúvida. Vamos ver se eu marquei certinho aqui. Mas eu acho que está... Pelo que eu fiz a Sublisto 3 ali na... Tá. Você vai deixar aqui o anel ardiloso, tá? Para ter... Redução de dano. Capazas cinzas. Para combar com o nosso... Nossa Salaivada, tá? Porque uma das... O requisito é você não gastar esse ódio, né? Se gastar, a gente perde a missãozinha lá. Ok? E eu usei essa arma aqui, ó. Tá vendo, ó. Salaivada ganha... Salaivada ganha o efeito de runas... Sombra esvoaçante. Que é o quê? Salaivada. Eu já tenho essa runa, tá vendo, ó. Aumenta a velocidade de movimento para 100% o movimento normal ao usar Salaivada. Tá? E eu deixei esse aqui do foguete. Com a runa do foguete. Vamos fazer rapidinho aqui uma passagem, tá? Chuva de vingança física. Tá? Para seguir os inimigos. Com a runa nuvem negra. Tiro... Ó. Mouse. 1 e 2, tá? Mouse. Concentração. Com a runa... Salaivada. Tempestade de foguete. Chuva de vingança. Com a runa nuvem negra. Física. Salto mortal. Tá? Pode ser o das cinzas, né? Como eu estou usando o capa das cinzas. Esse não vai gastar quase nada. Cortina de fumaça. É útil? É... Talvez você está mudando alguma coisinha aqui. Deslocamento eu vou deixar aqui, tá? Para ir mais rapidinho. Se eu precisar andar. E aqui preparação para poder estar... Me dando disciplina se eu precisar. Ok? A emboscada. Nas passivas aqui embaixo. Balística. Além de vocês... Pode ser. Arco e flecha. Eu posso deixar aqui também, ó. Em vez de arco e flecha. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o braço firme. Né? Para ter mais um dano aqui. E percepção para... E o emboscada para poder ter um dano forte. Beleza, gente? Não tem muito segredo aqui. Vou passar de meio rápido. Mas acho que é bem isso. E vamos ter que fazer o seguinte. Então eu vou ter que deixar lá... Direto. Tá, beleza. E quando ativar, né? Ativar. Vamos lá. Bateu. Bateu. Ativou. Bateu. Nossa. Eu estou muito forte, gente. E... Ah. Bom que ele vai assim rapidinho, ó. Eu não posso deixar isso aqui escorrer, né? Eu estou vendo o segundo ali. Se eu estou mantendo... Moradorzinho ali. Básico, né? Ah. Acho que eu deixei os... Eu vou cumprir ali. É aqui a primeira vez, né? Então acho que não sei se eu vou deixar... Nossa. Mas está matando muito fácil aí. Ó. É bom que eu já dei o mapa aqui. Já tenho uma ideia do mapa que eu fiz errado, né? Ó. Vingança mantida por 49 segundos. Tá. Ali eu errei, ó. Bom. Deixa eu aproveitar que está aqui, né? Deixa eu vamos lá limpar o mapa. Para dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho que limpar esse lado. Beleza, gente? Tá. Então eu tenho que fazer uma... Ah, tá. Tá, ó. Tá vendo? O mapa é meu quadradinho. Saquei. Ele é quadradinho, tá? Então eu tenho que fazer... Eu tenho que vir para... Ó. Vim daqui. Fazer isso aqui. Vou fazer assim. Dando uma limpadinha. Para não voltar. É. Eu estou muito forte. Os bichos estão com muita facilidade. Eu acho que eu devia ter tirado a gema aqui. Mas tá bom. Vamos lá. De novo. Ok. Então quando eu começar a usar, né? Então, beleza. Ó lá. Usei. Ok. Um cantinho aqui. Não tem lixo. Tá. Uma meia quadradinha. Eu tenho que usar aqui, ó. Eu não posso errar esse lado aqui para não... Eu tô achando... Eu tô achando... Eu tô... Não consigo nem matar os bichos. Tá muito... Estão morrendo muito com facilidade. Tem que usar essa aqui, ó. Vou de vingança. É um pouquinho chato. Porque você tem que deixar sempre... Ó lá. E sempre usando aqui o... É. Esse aqui é um pouquinho mais chato do que o outro que eu já fiz lá. Porque ele... Ele precisa matar bichos. Eles estão matando muito rápido. Outragal dele que ficou agora cama pra passar dele. Vou... Dado com 10 minutos depois. F» Pçaíri, todos com 10 minutos. Um tempinho. Tô olhando o Ф2100 que, né? Oh, ele vai botar aqui e o que vai dar! Tu vai botar um tempo ali. Ah, eu passei, cadê o bicho? Volta um, olha lá isso, vai! Um bicho! Três minutos pra chamar, ah, faltou três minutos, né? Cadê vocês, maledita? Aqui! Aí! Aí, gente, deu! Uh! Bom, esse aqui foi... Fazendo aquele negócio do mapa lá, você consegue fazer bem. Com o meu dano muito forte, foi complicado aqui, mas tudo legal, gente. Bom, gente, não esquece de deixar seu likezinho, seu joinha aqui, tá? Se inscrever no canal. E também, fazer um lembrante que o pessoal aí, que quem quiser me assistir ao vivo, quiser jogar comigo, na Twitch TV, tá no descritivo do vídeo também, mas na Twitch eu vou estar aí ao vivo também, jogando com vocês, tá? Foi tranquilo! Fiz 1,57. É só, mesmo essa chuva de vingança que eu espero com o gasto dela, tá, gente? Mas antes de fechar o vídeo aqui, eu vou fazer um resuminho rapidinho ali, tá? Vamos lá! Dos meus itens, né? Cubricanai, você viu que eu tô usando aquela... Aqui, vamos lá! Cubricanai, certo? Tá usando o quê? Cubricanai, tô usando o anel ardiloso, pra não tomar dano, capa das cinzas e os 10 tiros, que é aquela linha. Beleza? Conjunto do Natalia, tá? Completinho. Com o Gogok, Zey e a Fagelo, que são as gemas. Aqui, ombreira, eu pus uma redução de recarga, com redução de custo, tá? Pra ficar livre, qual é o seu critério. Aqui também, tá? Coloquei aqui uma outra... Praçadeira. Você pode ver que aqui, ó... É Primevo, mas eu só coloquei porque tem redução de custo e redução de recarga, tá? E tem bastante velocidade de ataque. Basicamente isso. Com bastante item Primevo, hein, gente, nessa conta, hein? Tá. Que mais aqui? Vamos rapidinho pras passivas, só pra poder... Tem que sair, né? Se não abrir. Ó, beleza. Os nossos... Nossos item aqui. Mouse esquerdo e direito, né? Disparo evasivo. Com a runa concentração, tá? Nossa, Saraivada. Eu usei tempestade de foguete, porque já... Aquela arma já me dá sombras voaçantes, que andou bem rápido. Ah, chuva de vingança. Usei aqui nuvem negra. Beleza. Ah, salto mortal. Como eu tocava as cinzas, eu pus trilha das cinzas. Mas mesmo assim, gastou bastante recurso, mas deu pra fazer. Preparação... Pra fazer o que, ó. Pra restaurar um pouco minha recarga de ódio. Tá? Pra evitar de... Isso aqui acabar. E depois aqui, nossa... Nossas passivas. Emboscada. Balística. Braço firme. E percepção. Ok, gente? Então essa aqui foi a nossa... Opa. Nossa... Nosso vídeo sobre masmorra... Do... Demon Hunter. Até a próxima. Semana que vem eu volto. No novo vídeo. Deixa seu likezinho aqui. Seu comentário. E se inscreva no canal. E aperta o sininho. Aperta o sininho aí. Que esse sininho aí é bem útil. Que aí a gente faz... Essa troca de informação, gente. Até mais, pessoal. Boa noite pra todo mundo aí. Bom dia e boa tarde. Vamos que vamos, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.